A Prefeitura de Capitólio será alvo de investigação pela Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada pela Câmara Municipal. Nomeada CPI Ambiental, a comissão tem como objetivo investigar três supostos crimes ambientais cometidos por servidores públicos. O primeiro deles é a construção de uma barragem de terra clandestina no antigo vertedouro da barragem do rio Piuí, localizado às margens da rodovia MG 050, próximo à entrada da comunidade rural de Macaúbas. O segundo objeto de investigação da CPI é a intervenção realizada neste barranco na entrada da cidade. Já o terceiro possível crime cometido seria a abertura de uma rua em área de preservação ambiental na comunidade Vila Santa Clara. Todos os atos podem ter sido feitos sem as devidas licenças ambientais. Em relação à CPI, o prefeito Cristiano Geraldo da Silva disse estar muito tranquilo. Bom, a gente foi notificado em relação a essa CPI, a gente viu através da Câmara. A Câmara está no papel dela, a gente está fazendo aí abertura, investigação, correndo atrás. Mas, assim, no que tange a nós aqui da prefeitura, o que a gente executou, a gente está muito seguro do que foi executado e o que foi feito. O que a gente não tem o conhecimento de quem fez, como foi, como que não foi, assim, não compete à prefeitura. Cabe a gente demonstrar que a gente não tem relação nenhuma com os fatos que aconteceram. Ao tomarem conhecimento das intervenções, os vereadores Lucas Oliveira e também Ismael dos Santos requereram a abertura de uma CPI, que foi assinada também pelo vereador Cláudio Sebastião, que é da base aliada ao prefeito Cristiano Geraldo da Silva. O vereador Lucas explicou como as denúncias chegaram ao conhecimento dos parlamentares e disse que investigar os fatos é indispensável. Através da população que apresentou a denúncia à Câmara Municipal, nós, vereadores, fomos eleitos para isso. Qualquer denúncia que chegar aqui, a gente tem que apurar os fatos para ver qual providência que deve ser tomado, ver as pessoas responsáveis, se há procedência, se não há, até aderir uma resposta para a nossa população. Em relação à suposta barragem, a água estava diminuindo, a população foi notória, a população nos perguntando em relação a esse processo, a gente não saberia dar a resposta concreta, até porque a gente foi atrás de alguns responsáveis, perguntando se precisaria de ajuda, e eles falavam que o problema já estava solucionado até então, e naquele momento não precisaria mais de ajuda. E a água, a um certo momento, chegou a subir, e depois a água continuou indo embora. Então, como foi chegado e apurado, em relação a essa denúncia à Câmara, a gente está fazendo esse processo da CPI para apurar os fatos, para ver o que aconteceu, quem é responsável, se procede, se não procede, em relação a todo processo que às vezes pode vir gerar um grande dano para o nosso município. Já o prefeito afirmou que uma investigação interna foi aberta para averiguar a situação da barragem, e explicou que a prefeitura não foi multada em mais de 100 mil reais. A gente desconhece como foi realizado aquilo ali, a gente internamente, a gente abriu um processo aí para investigar se alguém da prefeitura tem alguma coisa a ver com aquilo lá. Em relação à multa, não é uma multa, é uma notificação para o município, tanto que a gente está recorrendo, porque assim, a gente está investigando, de onde que saiu aquilo ali, quem que fez aquilo ali, para que a gente consiga comprovar que a gente não tem o dono dessa multa. Então assim, mas não foi uma multa que chegou, chegou a notificação, não sei direito os termos aí da parte ambiental, da CEMAT, mas chegou essa notificação notificando o município a respeito disso aí. Mas assim, o corpo jurídico do município já está recorrendo, já recorreu em relação a isso daí, então agora a gente espera a apuração dos fatos. Sobre a abertura de uma rua em área de preservação ambiental, Lucas disse que a polícia ambiental esteve lá. Então, em relação a esse processo, o cidadão da comunidade apresentou a denúncia aqui na Câmara. A polícia ambiental foi até na prefeitura sobre essa intervenção, então teve vários outros processos, a gente ficou sabendo, né, em relação até pelo cidadão que apresentou a denúncia. Então a gente vai apurar esses fatos para trazer essa resposta e essa transparência para a nossa população. O prefeito explicou que esta rua foi pavimentada por uma empresa terceirizada. Lá é um loteamento particular, né, a gente estava lá executando a obra de calçamento da rua, né, de asfaltamento da rua, nem era a prefeitura que estava executando, era uma empresa terceira que estava executando essa pavimentação, então assim, a nós cabe aí aguardar também essa investigação. Lucas Oliveira explicou também a situação em relação à retirada de um grande volume de terra em um barranco na entrada de Capitólio. Em relação a esse processo, né, foi feito um requerimento um ano antes, que era caráter de urgência. E depois de um ano, né, a Defesa Civil fez essa notificação, realmente, que era um caráter de urgência, né, e começou a fazer todo o processo que está sendo feito lá. E a gente ficou sem um respaldo, a gente ficou sem uma transparência em relação a esse quesito, né, que também foi envolvido nessa verificação da CPI, para a gente poder trazer toda a transparência para a nossa população. Ainda em relação à intervenção realizada no barranco na entrada da cidade, a vereadora Letícia Valori disse que não havia uma autorização do CODEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente. Quando foi colocado que precisaria de uma intervenção e até a Defesa Civil constatar isso, demorou um ano. Aí depois a gente solicitou documentos, precisaria de uma autorização do CODEMA, e infelizmente um vereador nosso perguntou ao CODEMA se tinha essas autorizações e não tinha. Já o prefeito explicou que a intervenção foi feita em caráter de urgência. Aquele barranco começou a cair, ele começou a ceder, né, com as fortes chuvas que nós tivemos aí, novembro, dezembro, janeiro, ele começou a cair para dentro da rodovia, ali, logo na curva. Então a Defesa Civil, ela foi lá, ela testou o risco de queda do barranco, a gravidade que poderia atingir. Então a gente atuou a partir daí. Em relação a esse laudo aí, a gente ainda não tem conhecimento, né, não sei se já apurou alguma coisa em relação a isso daí, mas a gente tem todo o respaldo da Defesa Civil, né, que foi feito lá, o levantamento, foi feita a vistoria. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso. Na última quinta-feira, dia 1º de junho, a CPI já teve uma primeira reunião, onde ficou definido que a presidente será a vereadora Letícia Valori e a relatora, a vereadora Miriam Hatz. A CPI também será composta pelo vereador Evandro Silva e as diligências iniciam já nesta próxima segunda-feira, dia 12 de junho. Nós temos um prazo de 60 dias para verificação dos fatos, podendo prorrogar por mais 60 dias. Mas o trâmite vai funcionar da seguinte forma, a gente vai chamar servidores e pessoas envolvidas para dar esclarecimentos, além de solicitar alguns documentos e demais procedimentos necessários para apuração dos fatos. Letícia Valori disse que a princípio serão chamados para serem ouvidos os secretários e responsáveis pelas pastas do meio ambiente e de infraestrutura. A vereadora ainda explicou se as sessões da CPI serão ou não abertas para a população. Nós entendemos que tem questões que pode sim sessões serem abertas, mas tem questões e sessões que tem que ser fechadas. Então a gente está conversando ainda com o nosso jurídico essa questão. Só lembrar que essa lagoa aqui de Capitólio não tem nada a ver com a represa de furnos. O nosso turismo está funcionando normalmente, inclusive convido a todos vocês para visitarem Capitólio, que a nossa cidade está de portas abertas.